Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como ativar o modo escuro no Facebook do computador ou notebook. É muito fácil fazer isso, você vai entrar no seu Facebook e vai clicar aqui no canto inferior esquerdo, aqui em seu perfil, clica e aqui você vai clicar em tela e acessibilidade, clica aqui e aqui ó, modo escuro, você vem e clica em ativado aqui no canto direito. Pronto, você ativou o modo escuro no Facebook do computador ou notebook. Espero que vocês tenham curtido a dica, se curtiram deixa um like, um joinha, um curtir, inscrevam-se no canal, valeu, muito obrigado e até mais!